Existe fanatismo dentro da comunidade espírita? Como lidar com essa situação e como não se tornar um fanático religioso espírita? Allan Kardec, quando define os espíritas no livro dos médiuns, cria um tipo de classificação chamado os espíritas exaltados, que são aqueles que veem espírito em tudo. Então, a gente tem que fugir desse excesso de percepção de que os espíritos estão por trás de todas as coisas. E, mais tarde, ele também trataria, no capítulo sobre obsessão, da fascinação. Então, se a gente estudar sobre fascinação e estudar sobre a questão dos espíritas exaltados, a gente vai ter um material satisfatório para que a gente comece a fugir desse fanatismo que é decorrente da perturbação espiritual e rouba de nós a lucidez e que nos sugere que nós somos seres especiais, pessoas importantíssimas, desvalorizando os outros, desvalorizando a opinião dos outros. Se eu começar a não ouvir aquilo que as pessoas me falam, me fechar nas minhas ideias, fugir de quem me contesta, começar a me achar um cara muito importante na sociedade em que eu vivo, abra seu olho, você pode estar entrando num processo de fascinação. E, por último, pegar a pergunta que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, após a mensagem, os obreiros do Senhor. Tem a mensagem, os obreiros do Senhor, depois dela tem uma pergunta. Dá uma dita nessa pergunta. Ali também você vai encontrar material para não cair no fanatismo religioso. Então, três sugestões. Primeira, pegar na classificação do Livro dos Médiuns, os espíritas exaltados e dar uma lida de quem são eles. Segundo, estudar o capítulo Obsessão, que pode ser do Livro dos Médiuns, ou da Gênesis, que os assuntos são muito próximos, com especial atenção para a fascinação. E terceiro, a pergunta que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, após a mensagem, os obreiros do Senhor, que ali tem material bacana para a gente poder refletir. E aí